Começa na próxima segunda, em todo o Brasil, a campanha de vacinação contra o sarampo. Segundo o Ministério da Saúde, foram adquiridos mais de 60 milhões de doses da Tríplice Viral, que protege contra o sarampo, rubeula e cachumba. É a maior compra de vacinas contra o sarampo dos últimos 10 anos. Nos últimos 90 dias, o Brasil registrou 5.404 casos confirmados de sarampo. 97% estão concentrados no estado de São Paulo. Os outros 176 casos foram registrados em 18 estados, de acordo com o Ministério da Saúde. A meta do governo federal é vacinar 39 milhões de brasileiros contra o sarampo até o final da campanha, que começa nesta segunda-feira. Desta vez, ela será dividida em duas fases. A primeira vai de 7 a 25 de outubro e irá imunizar crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade. De 18 a 30 de novembro, serão vacinados jovens de 20 a 29 anos. Para incentivar a imunização contra o sarampo em todo o país, o Ministério da Saúde vai destinar verba extra a estados que cumprirem metas. Ao todo, a pasta vai disponibilizar 206 milhões de reais aos municípios que informarem mensalmente o estoque de vacinas e atingir 95% da cobertura vacinal em crianças de 1 a 5 anos. Esse ano nós vamos colocar a mais, para que eles possam fazer mais e para que a gente possa premiar o bom prefeito, a boa cidade, principalmente o que fizer 100%, que proteger 100% das suas crianças. No colo da mãe, Ana Laura era só sorrisos, mas veio a primeira picadinha e a pequena caiu no choro. Mas os pais de Ana Laura sabem, as vacinas são necessárias para a saúde da filha. A gente ama ela demais e quer vê-la sempre saudável e vamos fazer tudo o que tiver que fazer.